Então aqui, por exemplo, pode ligar as duas. Então a gente coloca aqui um pouquinho de açúcar e vamos fazer de duas formas diferentes. O açúcar convencional, açúcar refinado, enfim, e vamos fazer um bacon com açúcar mascavo. Ótimo! Eu prefiro mascavo, porém os dois... Aí a gente faz o seguinte, ó, aqui a gente coloca um pouquinho de açúcar em uma panela, ó, um pouquinho de açúcar, fazendo o fundinho da panela, como se fosse um caramelo, Lucas, ó, não é complicado da gente fazer, ó, pode baixar o fogo agora, Rê, aqui, por favor, ó, coloca o açúcar no fundo de uma panela. Ele vai começar a derreter de forma rápida, ó, eu já ia colocar o mesmo lá de mim. Aí aqui, ó, pode desligar, Rê. Já tá desligado. Ó, açúcar mascavo aqui. Olha que bacana, fácil de fazer. A gente faz uma pequena camada. Esse tipo de receita com o bacon serve, na minha opinião, Rê, pra você colocar no frango no Natal, pra você colocar no lombo, pra você colocar naquelas peças que muitas vezes a gente acha que vão ficar... Secas, né? Secas demais. Pode religar, Rê? É, porém, você pode fazer com açúcar refinado, que vai ficar bom, por isso que nós estamos fazendo das duas formas. E se você quiser, você pode fazer o ovo, pro ovo ficar com sabor de bacon, utilizando o próprio fundinho aqui, na mesma panela que a gente tem aqui. Então, dá pra fazer das duas formas. Você concorda, Rê? Concordo, e eu acho também, você tava falando nas receitas, no Natal dá pra colocar esse bacon caramelizado da entrada até a sobremesa, literalmente. É verdade. Que combina até com algumas opções de sobremesa também. Ó, aqui ó, o outro truque, o bacon começa a soltar a gordurinha aqui, ó. Então, nesse ponto, você religando a panela, não tem problema nenhum. Ó, a gente coloca aqui novamente. Você que tem alguma dúvida, pode mandar pra gente, arroba de chefe com o Edu. Eles tinham, então, o bacon, me ajuda a lembrar. É, numa travessona, vários bacon caramelizados. Lembrei, lembrei. Você lembrou? E daí, eles serviam com as outras coisas. Exato, e acompanhava bem tudo o que se servia na churrascaria. Acompanhava bem tudo. A gente tá demais. Aqui, ó, nesse ponto, Rê, deixa eu dar uma olhada aqui pro pessoal, ó. Claro. Eu acho que aqui já dá pra gente virar, ó. Aqui, ó, caramelizou de um lado, podemos virar. Olha que maravilha que fica. Fica demais. É muito bom esse sabor. E o ovo vai ficar diferente também. Agora, nós vamos fazer o ovo mexido utilizando esse fundinho de panela. Então, ele vai ter um sabor de bacon incrível. Edu, concorda comigo que se depois do ovo mexido, você picar esse bacon e jogar uma farinha de mandioca, você já tem uma farofa pro Natal espetacular, né? Aqui. Nossa, é lindo, né? Acho que eu mudei de ideia, porque ele pode grudar aqui. Peraí. Já mudei de ideia. Peraí. Deixa eu pegar uma travessinha maior, pra não errar. Pra não fazer bobagem com esse bacon, que ele tá muito bonito, ó. Se for pequeno, também tem esse prato aqui, ó. Não, não, não é. Pelo contrário, ó. Ele tem o caramelinho, ó. Aí, ó. Fica sossegado aí com o teu prato. Olha que coisa linda, gente. Pra ovo mexido completamente diferente, ó. No fundinho, tem um caramelo de bacon. Aí, a gente derrete a manteiguinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas é um sabor isso daí, Edu. Meu Deus do céu. Isso daqui, pra até fazer um molhinho, pra uma carne, ó. Pra você que... Por isso que eu falei a ideia do bacon, ó. Aqui, ó, tem um truque especial. A gente tem quatro ovos, a gente vai fazer ele mexido. Eu não vou misturá-los aqui antes. Mas eu vou colocar... Pode calcular aí, pra quatro ovos, uma colher de sopa de leite. Uma colher de sopa de leite aqui. E aí, eu coloco aqui direto, ó. O ovo. E daí, eu vou fazer aqui ele mexido. Ó, coloco direto aqui. Aí, eu vou fazer ele mexido. Vou estourando as geminhas aqui. E vou fazer ele mexido com esse fundinho. Mas vai ficar um ovo diferente. Nossa, demais, hein? Gostoso. Se você tem alguma dúvida, ó. O caramelo já se dissolveu junto. Já. É. Porque a gente vai fazer um omelete igual. É... Omelete, ou ovo mexido aqui, no caso. Com o fundo de bacon caramelizado. Nossa. Não é tão comum. É muito sabor num prato só. Separado o ovo e daí o bacon. Ok. Já vi também. Ó. Aí, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Lucas, você gosta dele mais molinho, né? Gosto, gosto bastante. Então, vou deixar durinho, que é pra ele não comer, meu. Eu vou deixar mais sempre na panela. Rê, pega um outro pratinho pra eu dar pro Lucas provar. Vou deixar aqui, ó. Você de casa tá acompanhando um ovo com bacon caramelizado, né? Melhor dizendo. É isso, né, Rê? Exato. Nossa, tá bom. Tá gostoso? Nossa. Chefe do... Tá bom, Lucas? Sensacional. É mesmo? Nossa. Eu posso dar até enquanto você...